Olá pessoal do quinto ano, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Aqui tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos continuar com a nossa caminhada sobre a arte moderna. A arte moderna traz como primeiro movimento o cubismo, que é uma simplificação das formas. Mas, George Braque e Pablo Picasso tiveram a consciência de que as pessoas achavam que a arte era uma coisa muito difícil de se entender, muito complexa, e que era destinado apenas para pessoas de muito poder aquisitivo, ou seja, os ricos. E com isso, a intenção era que simplificasse as formas através da geometria, de formas, de linhas, e que estava mais próximo ao nosso. Vocês lembram quando eu pedi para fazer a atividade que capturasse formas, objetos na nossa casa com formas geométricas? Pois então, a forma geométrica está presente na nossa vida. E isso era mais fácil de se entender. O primeiro artista que eu vou mostrar para vocês é George Braque. Vocês podem perceber que em tudo na obra de George Braque tem linhas retas, tem formas geométricas. Isso era mais fácil para o povo entender que a arte também fazia parte da vida deles. A arte faz parte de todos nós. E seguimos com o nosso Pablo Picasso. O nosso, porque eu digo que é aqui bem pertinho, ele é um argentino, é que teve a delicadeza e a exuberância de desenhar seres humanos e fatos históricos através da geometria. Percebam que até o simples fato de um rosto, todo geometrizado, mostrando a técnica perfeita da simetria e da assimetria, ou seja, do que de um lado ou do outro é igual e que são diferentes. Vocês hoje têm como atividade trabalhar um pouco sobre isso de Pablo Picasso. Eu coloquei junto a esse vídeo um material que vocês podem imprimir ou que não, vocês podem desenhar mesmo. Eu quero que vocês escolham um tipo de rosto dessa primeira coluna e desenhe do tamanho da folha de sulfite. Depois, vocês escolhem dois olhos, que não precisa ser iguais, acho que até melhor, porque fica mais surpreendente. Escolha um olho de um jeito, outro olho do outro. O tipo de nariz e o tipo de boca. Vocês têm aí seis tipos de cada estilo. Seis tipos de olhos, seis tipos de nariz, seis tipos de boca e seis formatos do rosto. Vocês vão desenhar o tamanho do rosto, o tamanho da folha de sulfite. Quem imprimir, vai pintar e colar os olhos que escolheu, o nariz que escolheu e a boca que escolheu. Quem não quiser imprimir, vai desenhar do jeitinho que está aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos trilhando passo a passo e entendendo que a arte faz parte do nosso dia a dia. Que nós nascemos artistas e nós temos que desenvolver essa habilidade. Porque é através dela que nós vamos ter criatividade. Que nós vamos criar coisas novas. Convenhamos, o mundo precisa muito de criações novas. A arte é temporal, porque está agora presente nos nossos dias. E é intemporal, porque ela vive desde o começo da criação do mundo. Fiquem com Deus. E agora o momento é de distanciamento. Fiquem distantes, fiquem quietinhos em casa. Para que logo tudo volte ao normal. Só depende de nós. Até a próxima aula, crianças. Saudades de mil. Fiquem distantes, 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 fiquem distantes